E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Há muito tempo que eu queria fazer um projeto de leitura aqui no canal e chegou o momento. Eu preparei com muito carinho pra vocês o hashtag Projeto Hotel Overlook. Então se prepara porque nesse mês de outubro a gente vai ler juntos O Iluminado. Antes de explicar pra vocês mais ou menos como é que vai funcionar esse projeto de leitura, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! O projeto Hotel Overlook vai ser uma leitura coletiva. Eu separei o livro por páginas, assim, pra dar o mesmo número de páginas por semana. E toda quinta-feira a gente vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre as páginas que a gente leu na semana. É claro que eu vou passar esse cronograma pra vocês agora. E também vou deixar ele todo bonitinho, todo escrito na descrição pra vocês já copiarem, colarem, guardarem, enfim. Bom, como o tempo de leitura entre uma meta e outra vai ser de uma semana, Eu tentei separar a mesma quantidade de páginas em cada semana pra ser fácil e pra não ficar uma coisa assim... Uma semana, sei lá, 300 páginas, outra semana 50 páginas. Eu queria que fosse um negócio bem regular. Como que vai funcionar? A leitura coletiva começa hoje, dia 22 de setembro. E no dia 1º de outubro, que é a primeira quinta-feira do mês de outubro, a gente já vai falar sobre as primeiras páginas dessa meta. Dia 1º de outubro, vamos falar até a página 115, ou até o capítulo 13, pra quem está lendo por Kindle. Dia 8 de outubro, que é a próxima quinta-feira, nós vamos falar do capítulo 13 até o capítulo 21. Ou seja, até a página 205. Dia 15 de outubro, vai ter o terceiro vídeo sobre esse projeto. E nós vamos falar nesse vídeo sobre o capítulo 21 até o capítulo 35. Ou seja, até a página 311. Tô anotando aí na tela pra vocês, pra já ficar mais fácil. Dia 22 de outubro, que é o nosso penúltimo encontro, nós vamos falar do capítulo 35 até o capítulo 50. Ou até a página 412. E no dia 29 de outubro, a gente vai fazer o nosso último encontro, onde eu vou falar do capítulo 50 até o resto do livro. Ou da página 413 até o resto do livro. E aí a gente vai poder comentar um pouco, no geral, sobre o livro inteiro. Como vocês viram, esse projeto até o Overlook faz com que a gente leia O Iluminado em um mês. Então a leitura já está aberta, caso você queira participar. Aliás, se você vai participar dessa leitura coletiva, comenta aqui embaixo, hashtag EuVouMari. Como eu disse, a partir de hoje tá liberada a leitura. E sempre que vocês forem postar alguma coisa no Instagram, no YouTube, no Twitter, sobre a leitura coletiva, sobre o Iluminado, aproveita e usa a hashtag do projeto, que eu vou ver todas as publicações, vou repostar no meu Instagram também. Porque eu quero fazer uma coisa bem dinâmica, bem descontraída, bem interativa também. E sério, eu não vejo um mês melhor para ler O Iluminado do que Outubro, que tem toda essa coisa de Dia das Bruxas, Halloween, Terror. Então sério, eu fiz basicamente também esse projeto de leitura coletiva pra gente se apoiar, tá? Porque eu sou super medrosa. E sério, vai ser bem difícil de ler esse livro. Lembrando também que se você quiser participar desse projeto, e você não tiver muito tempo pra ler, ou pra bater as metas em cada semana, fica tranquilo. Os vídeos vão ficar aqui no canal com uma playlist super exclusiva do projeto Hotel Overlook, onde você vai poder ver os vídeos a hora que você quiser, assim que você terminar a sua meta de leitura. Enfim, vai ser bem flexível, principalmente porque eu quero que mais pessoas participem e não se prendam muito ao tempo. Bom, eu acho que é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida sobre esse projeto de leitura, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E não esquece de usar a hashtag ProjetoHotelOverlook, porque eu vou seguir essa hashtag lá no Instagram, no Twitter, pra sempre curtir as fotos de vocês que tiverem a ver com o nosso projeto de leitura do Iluminado. Vou sempre repostar as postagens de vocês também. Tô bem animada e espero que eu tenha menos medo lendo com vocês. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, desse anúncio sobre a leitura coletiva, sobre o hashtag ProjetoHotelOverlook. Um beijo e até a próxima.